Como montar um set de máquinas? Muitos barbeiros têm essa dúvida. Mandam muito. Aí, o que eu posso comprar com máquina secundária? Eu tô comprando minha terceira máquina? Qual tu recomenda? No vídeo de hoje eu vou responder isso. Eu vou passar o meu set de máquinas pra vocês. O set, digamos assim, principal que eu uso. E dar minhas sugestões de o que é legal de ter máquinas bacanas pra ser complementares. Eu já vi vários comentários, vários, é mega normal. De gente comentando, ah, eu tenho tal máquina, tal máquina e tal máquina. E, às vezes, eu vejo, porra, mas são três máquinas que cumprem a mesma função. É praticamente a mesma coisa. Já vi gente até que tem, tipo, duas, três máquinas iguais. E lembrando, isso não é um erro, tá? O vídeo de hoje vai ser baseado na minha opinião. Eu que uso muitas máquinas. Tenho muito, faço review, vocês sabem, né? Então, eu tenho acesso a muitas máquinas. E o set que eu escolhi montar. E também vou dar sugestões de máquinas alternativas pra vocês montarem um set bacana. De máquinas que se conversem, que se apoiem uma na outra, né? Que complementem o uso da outra. Então, máquinas que com a mesma função, eu acho que não é tão interessante. A única vantagem é se acabar a bateria, tu tem a outra. Mas eu acho que é legal ter máquinas que se complementem. Vamos lá. Primeira coisa, te inscreve no canal e dá o like. E ativa aquele sininho de notificações. Que, dessa maneira, tu sempre vai ser avisado quando tiver vídeos novos aqui no canal. Bem-vindo de sucesso. Então, não te esquece que isso é muito importante. Beleza? Estamos combinados? Espero que sim. Bom, antes da gente falar sobre o set de máquinas que a gente vai montar. Primeira coisa que tu tem que entender é que existem categorias de máquinas. A gente vai focar em máquinas de corte, tá galera? Não máquinas de acabamento, nem shaver. Vamos focar nas máquinas de corte mesmo. Bom, falando de máquinas profissionais, existem categorias de máquinas. Categorias que eu denominei, tá? Tu não vai ver ninguém falando isso. Isso é uma coisa minha. Eu classifico as máquinas em categorias pra facilitar a minha vida, tá? A gente tem as máquinas tradicionais. E o que são as máquinas tradicionais? É que nem aqui essa NG409 aqui. É aquela máquina pro dia-a-dia, aquela máquina pra pauleira, aquela máquina versátil. É aquela máquina que tem alavanca, que tem uma pegada leve, um motor bom. Uma máquina que tu pode fazer tudo com ela, tá? O que caracteriza que é a máquina tradicional de corte, né? Aquele visual mais tradicional. Além disso, ela é uma máquina muito versátil. E que tu consegue fazer tudo com ela. Tu consegue fazer barba, tu consegue cortar cabelo, degradê, fazer tudo com ela. É uma máquina multi-uso, digamos assim, pro profissional barbeiro. Que se encaixam aí, 95% das máquinas que tu vê à venda, se encaixam na categoria tradicional. E aí, entre elas, tem muita variação, tá? Então tem com alavanca de catraca, tem com alavanca solta, tem com alavanca com 5 níveis, tem com lâmina taper, lâmina fade. Tem bastante variação. Máquina de metal, máquina de plástico, transparente, leve, um pouquinho mais pesada. Motor de 7000, motor de 5500. Tem várias características diferentes. Então é muito abrangente. Mas o que é o foco da máquina tradicional, no meu ponto de vista? Aquela máquina que vai ser tua titular, que tu vai usar o dia todo. Ela tem que ser versátil, servir para vários tipos de cabelo. Ter uma boa bateria, tá? Se é uma máquina sem fio, até porque máquina com fio eu não indico. Mas ter uma boa bateria e ser uma máquina confortável. Acho que a principal característica de uma máquina tradicional, ela tem que ser confortável pra te usar o dia todo. Então, são as máquinas que eu chamo de tradicional. E dentro das tradicionais, claro, tem as de entrada, que são as mais baratas. Tem as tradicionais normais e tem as premium, que, por exemplo, já tem RL, 2020T. Que é aquelas que tem um acabamento mais bonito, mas é uma máquina tradicional no fim das contas. E via de regra, essas máquinas têm motor rotatório, tá? Então, normalmente, a máquina tradicional vai ter com motor rotatório, que te garante uma boa potência e uma boa bateria. Porque é uma máquina que vai estar na pauleira, então ela tem que durar a bateria. E a outra categoria é a categoria Power, que são as máquinas que é pra porrada. Então, são máquinas que têm mais de 8 mil RPM, normalmente, motor magnético. Então, são máquinas que são aquela máquina... Qual é uma máquina de tosa? São máquinas bem potentes que acabam ajudando no dia a dia, acabam agilizando o dia a dia do barbeiro. Então, tu tem um cabelo ali um pouquinho mais... Um cabelo mais volumoso, tu quer agilizar, tu vai com essa máquina Power. Tu tem um cabelo, talvez, tu tá atrasado, tu precisa de uma máquina com mais força. É muito legal ter uma máquina Power na bancada pra cumprir essa função. Então, são máquinas que se caracterizam por ter mais de 8 mil RPM, motor magnético. Só que, às vezes, elas não são tão anatômicas, às vezes, elas são um pouquinho mais pesadas. Porque elas têm baterias muito grandes pra poder dar tempo de duração no motor magnético que entrega, sei lá, 9 mil RPM. Enquanto, numa máquina tradicional, tu bota ali uma bateria de 2.500 mAh, já tá bom. Numa máquina dessa, tu tem que colocar 4.400, 5.000 mAh, muita bateria. Então, são máquinas que, às vezes, são mais pesadas. Então, tu acaba não conseguindo usar no dia a dia. Eu, por exemplo, eu tô falando minha opinião. Não são máquinas que são tão versáteis, mas que te entregam muita, muita potência. E isso é bom no dia a dia. E a outra categoria que eu coloco é a categoria exóticas. Que são máquinas que não se encaixam no que eu falei antes. Que não se encaixam nas categorias que eu falei antes. São máquinas que, normalmente, elas têm alguma característica muito diferente. Alguma coisa muito específica, que ela não se encaixa, não é uma máquina power, não é uma máquina tradicional ao mesmo tempo. Às vezes, é uma máquina forte, mas vem com características muito diferentes. Então, ela vem com alguma coisa. Um exemplo clássico de máquina exótica é o wall balding. É uma máquina, tu olha pra ela é uma máquina de corte normal. Porém, ela vem com uma lâmina que parece uma lâmina de acabamento. E é uma máquina sem alavanca. Então, é uma máquina de corte com uma lâmina de corte com uma entrada, tipo de acabamento. Que dá um zero muito baixo. Então, é uma máquina que tu não consegue usar no dia a dia pra cortar cabelo. Porque não consegue fazer nenhum degradê com ela. Ela vem com uma função específica, né? Que é justamente raspar bem baixo. Mas tu não consegue fazer um degradê com ela. Ela acaba não substituindo a tradicional nem a power. Então, a wall balding é um exemplo de uma máquina exótica. Outro exemplo, a máquina que eu fiz review há pouco tempo. A gama Golden Gun, por exemplo. A gama Golden Gun é uma máquina exótica. Qual é a característica exótica dela? Ela tem o formato de uma arma. Então, ela acaba cumprindo mais uma função de design. De tu tirar fotos pro Instagram. De tu fazer vídeos se promovendo. Essa acaba sendo a função principal dela. Claro que é uma máquina ótima. Que até se encaixaria na categoria power. Mas o design é o grande diferencial. Então, exótica é todas aquelas máquinas que não se encaixam. Não é uma máquina tradicional. E também não é uma máquina power, assim. Que só quer entregar potência. Ela vem com algo a mais. Algo diferente. Algo que acaba chamando mais atenção do que todo o resto. Então, essas são as três categorias que eu divido as máquinas. Então, vamos lá. Vamos montar o meu kit. Eu vou dar exemplos de máquinas que vocês podem colocar aí. Substituir e tudo mais. Eu vou dar o meu. Vamos lá. O meu set. O que eu uso no meu dia a dia. E aí, eu quero que vocês comentem aí embaixo. Qual é o set de vocês, tá? Eu recomendo pra todo barbeiro. Lembrando, não é pra iniciantes, tá? Barbeiros já há um ano. Já trabalham bastante, tá? Um barbeiro iniciante não precisa montar set. Precisa de uma máquina, pelo menos, tá? Mas vamos lá. Se tu é um barbeiro experiente, tá? O que eu recomendo é ter duas máquinas tradicionais. E aqui no meu exemplo. Eu uso duas que são bem legais, tá? Eu uso a Megadon 1991 e a WMark NG409. São minhas duas, digamos assim, que eu... Titulares ali do dia a dia. Uso muito a Megadon e gosto também de usar bastante a 409. Uma ideia que eu dou, que funciona muito bem, é tu pegar uma com lâmina fade e outra que tenha lâmina taper. Que daí tu tem essa diferenciação entre elas, tá? Aqui eu gosto porque são duas máquinas que se complementam e eu gosto bastante. A minha titular é a Dom, tá? Eu gosto muito de lâmina fade, todo mundo sabe. Eu gosto muito dessa lâmina. Ela tem um zero gap muito agressivo que eu coloquei aqui. E tem a alavanca de cinco níveis, que eu acho a melhor coisa de todas. E essa alavanca dela é deliciosa. É uma das melhores que tem. Eu amo essa máquina. É toda de metal, toda pomposa. Eu gosto muito. Uma máquina muito resistente. Boa bateria. Bom motor. Não esquenta. 6.000 RPM. Na medida, pra fazer polimento de degradê. 6.000 RPM. Eu acho incrível. Eu adoro essa máquina. Essa máquina aqui é a minha titular. E eu complemento ela com a minha 409. Que aí ela já tem uma alavanca de quatro estágios. Não é cinco estágios. E lâmina taper, tá? E eu não deixo um zero gap tão agressivo nela. Eu deixo um zero gap mais normal nela. Quando eu quero raspar, tirar a máquina de acabamento, eu uso a Dom. Quando eu quero fazer só um HD da zero. Às vezes tu não quer marcar muito. Eu uso essa aqui. Então eu acabo usando as duas e se complementam bem bacana. Porque elas duas são parecidas. Mas as duas se complementam. Então eu tenho aqui uma máquina mais leve. Aqui uma de metal um pouquinho mais pesada. Aqui é uma lâmina taper. Aqui é uma lâmina fade. Aqui é uma alavanca de quatro níveis. Aqui é uma alavanca de cinco níveis. Aqui é uma máquina de metal. Aqui é uma de plástico. E elas se complementam. E uma coisa bem legal é que eu uso a base da W Mark pra carregar as duas, tá? Então isso também acaba funcionando muito bem. Então, porra, ela fica perfeita. Pra mim é um kit perfeito de máquinas titulares minhas. Então o que eu recomendo pra vocês? Procura uma com lâmina taper e uma fade, tá? Aí tu pode ter uma com catraca e uma sem catraca. Aqui no meu caso as duas são catracas, mas uma de cinco e uma de quatro. Mas tu pode ter uma sem catraca, uma com E, é o que eu recomendo mesmo. Então na descrição eu tô colocando uma lista de máquinas que eu recomendo de tradicionais. De titular e secundária, que vocês vão poder montar ali. Mas eu recomendo ter duas, beleza? E falamos da tradicional. Vamos falar agora da outra máquina que eu recomendo ter. Que é uma máquina power. Mano, eu acho fundamental ter na bancada uma máquina power. No caso, a que eu uso é a NG 9001. Já tenho ela há muito tempo aqui. O review saiu faz pouco tempo. Mas eu já tenho ela há mais de ano comigo, se duvidar. Faz um ano por aí que eu tenho o protótipo dela. Agora, esse último mês chegou. A que vem escrito Wmark, na caixa bonitinha. Mas é a mesma máquina que eu já tinha. Mano, isso aqui é um coringa na bancada. Entendeu? Chegou alguém com cabelo muito... Ah, um cabelão furioso quer raspar. Ah, tu vem com isso aqui, mano. Isso aqui é uma máquina de tosa. Já era. Tu tá atrasado e precisa fazer um degradê mais rápido. Essa máquina aqui resolve o teu problema. Tu vai lá, marca o teu acabamento. Marca com a tua titular. Depois faz um speed fade com ela. Ela é muito boa. Claro, tu tem que ser um barbeiro experiente, né? Pra não fazer cagada com ela. Porque ela é muito potente. Mas acaba te ajudando muito. E eu acho que ela não serve como ser tua máquina titular, tradicional. Porque é uma máquina muito pesada. É 400 gramas. A bateria é 2 horas. É menor do que as outras máquinas. Porém, ela é um coringa. Então eu recomendo a todo barbeiro ter uma máquina power. Isso aqui vai ajudar demais no teu dia a dia pra adiantar o serviço. Recomendo muito a 409. 409. Recomendo muito a 9001. Tem a 9000, tá? A NG 9000 não recomendo tanto. A 9000 é muito pesada. 500 gramas. 512 gramas. É uma locura de pesada. Aqui é 400 gramas. É pesado, mas dá pra usar de boa. Então é uma máquina um pouquinho mais barulhenta. Tem um barulho aqui. O motor magnético, ele é mais barulhento. Um pouquinho. Chega no limite de ser barulhento. Mas ajuda muito no dia a dia tu ter uma máquina dessas. Então, mano, eu vejo caras que tem 10, sei lá, 5, 6 máquinas. E tudo igual. Não. Tem máquinas diferentes que isso complementa. Então aqui, porra, a gente já tem, ó. Reparem bem. 6.000 RPM. Lâmina fade. Aqui a gente tem 6.100 RPM. Uma coisa assim. Com lâmina taper. A gente tem uma máquina de 9.000 RPM. Reparem como são bem diferentes. E elas acabam ajudando no dia a dia. E a minha quarta máquina que eu uso também, que seria a minha exótica. Porque eu uso uma exótica. E aí vai uma coisa. A exótica é completamente opcional. Se tu tem 3 máquinas, já tá mais do que bom. É que eu tenho uma exótica que é a Mega Infinity. Essa máquina é bem diferente. Ela é bem diferente. Eu acho a máquina mais bonita que eu tenho. Pra mim, nenhuma máquina supera essa aqui em design. Eu acho linda. É uma joia. Ela serve como design na bancada. Todo mundo comenta. Essa lâmina meio retrô. Eu acho espetacular. A alavanca é aqui embaixo. Porém, ela é bem exótica. Ela é muito diferente na pegada. E eu gosto muito de usar em cortes mais simples. Às vezes o cara não quer fazer um DHD da 0. Vai fazer um DHD da 1. Ou vai fazer um DHD, mas ele não quer que fique muito baixo. Como não dá pra regular o zero gap dela. Ela tem um zero um pouquinho mais alto. Então, pra fazer um DHD da 0 normal é muito bom. Ela tem um RPM mais intermediário entre essas duas aqui. Aqui eu tenho 9.000. Aqui eu tenho 6.000. Aqui eu tenho 7.000 RPM. Então, é uma máquina já com uma potência maior. Que agiliza o dia. Tem base de carregamento. E eu acho que o grande diferencial dessa máquina é o barulho dela. Ela é muito silenciosa. Vamos comparando aqui. NG 9001. Bem alto o barulho. A 409. Barulho tranquilo. A Dom, que é muito silenciosa. Também é muito silenciosa. Porém, a Infiniti é muito baixa. É a que tem o barulho mais tranquilo de todas. E o motor de 7.000 RPM que não esquenta de maneira nenhuma. Eu gosto muito de ter na bancada. Pelo design. Acho que é fantástica. E por ela ser muito silenciosa. É uma máquina muito silenciosa. Que eu consigo botar na potência 1. Fica com 6.000 e poucos RPM. Para criança é muito bom. E para cortes mais simples. Que eu não quero fazer um DGD muito raspado. Eu uso ela. Então, ela acaba sendo a minha exótica. Eu não acho que ela consegue substituir essas daqui. Para ser titular. Mas ela é aquele meio termo. Ela é mais forte do que essas daqui. E ela tem um design muito legal. É mais silenciosa que todas elas. E ela tem um design de lâmina. Tanto que eu não consigo usar os pentes das outras máquinas nela. Ela tem os próprios pentes. Que eu acho o melhor sistema de pente de todas as máquinas que eu já usei até hoje. É dessa aqui. Mas eu admito. Ela é muito diferente. Ela é uma exótica. As lâminas são tudo diferentes. A lâmina é diferente. A alavanca é aqui atrás. Ela é muito diferente. Então, ela é uma máquina exótica. Porém que complementa o meu trabalho de maneira incrível. Então, o meu kit. O meu set de máquinas é esse. Máquina titular. Megadon 1991. Já estou com ela há mais de um ano como titular. Não lembro. Faz muito tempo. A 409. Eu acho uma máquina muito versátil também. De lâmina taper. Adoro. A 9001 como power, porrada, tiro e bomba. Para resolver meus problemas. E a Infinity como complemento. Como a minha exótica. A máquina mais bonita. Com o melhor design. A mais silenciosa. E com 7000 RPM. Que acaba dando um intermediário entre as duas. Mais forte que as minhas tradicionais. Porém, não é um tijolão como essa aqui de 9000. E é muito leve também. Muito confortável. Adoro essa máquina. Amo. Essa máquina aqui tem uma relação de amor. Essa aqui eu não consigo tirar da minha bancada. É incrível. Eu adoro essa máquina. Então, esse é o meu set. É isso que eu recomendo. Quatro máquinas. Tá? Lembrando que a exótica é totalmente opcional. Tu ter uma máquina exótica. Mas eu recomendo. Tu ter duas tradicionais e uma power. Isso é o que eu acho que fica bem bacana. E eu quero que vocês comentem aí embaixo. Quais são as máquinas que vocês usam. Que eu estou muito curioso. O link dessas quatro máquinas eu estou colocando na descrição. E algumas outras indicações minhas para máquinas titulares. Estou colocando ali a 308. Link para a 407 também. Que são excelentes máquinas. Estou colocando tudo ali embaixo para vocês comprarem. Aqui o meu set. Eu não sei quanto é o valor que vai estar custando. Mas tem cupom de desconto da Mega. Estou colocando ali embaixo. Tem 10% de desconto. Mas aqui eu acho que mais ou menos vai dar uns mil reais. Essas duas máquinas aqui. Essas aqui custa na faixa dos 400, 500 reais. E a mais baratinha é a 409. Então uns 300 reais. É um kit. Claro. Para barbeiro iniciante acaba sendo muito caro. Mas é o que eu amo trabalhar. Estou deixando o link de compra na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem o kit. Qual é o set de máquinas que vocês usam no dia a dia. Coloca aí embaixo. Que eu estou muito curioso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não esquece do like. E de se inscrever no canal. Que isso é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Barbeiro de sucesso, meu. Muito obrigado. Valeu. Fui.